Bom dia! Programa Dudu Alegria! Com vocês! Animação todos os dias despertando juntinho de vocês! Programa Dudu Alegria! Animação, diversão, produções de novos vídeos! Estaremos com uma fábrica, fabricando novos vídeos para você, para servir você melhor, minha amada, meu amado! Estamos aqui na redação do programa Dudu Alegria! Com vocês todos os dias, diretamente de Boston! Fazendo aí esta reportagem do programa Dudu Alegria! Com vocês todos os dias despertando juntinho de vocês! Programa Dudu Alegria! Animação, diversão! Tratará você novos personagens! Olha! Abrirá oportunidade para novos personagens! Aqui da programação Dudu Alegria! Com vocês todos os dias despertando juntinho de vocês! Aqui da redação do programa Dudu Alegria! Com vocês todos os dias despertando juntinho de vocês! Programa Dudu Alegria! Animação, diversão! Traremos para vocês novos personagens! Hoje, como já tinha dito, estou dizendo novos personagens infantis estará aqui, juntinho de vocês! Certo, Júnior? Certo, Dudu! Obrigado por estar aqui, participando do seu programa! Obrigado! Obrigado! Obrigado, Dudu! Dudu Alegria! Nós estamos aqui através dessa falando para vocês que teremos novos personagens no programa Dudu Alegria! Com vocês todos os dias teremos historinhas infantis! Ah, e nós estamos esperando chegar do Brasil algumas historinhas infantis que serão meu background para você! Olha! Programa Dudu Alegria! É animação todos os dias! Juntinho de você! Programa Dudu Alegria! É só Alegria! É só Alegria! Oh, sim! Oh, sim! Certo, certo? Certo, pessoal? Certo, pessoal? Certo! Oi! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Oi, todos! Bem-vindo ao novo time do programa Dudu Alegria! We're gonna have a bunch of new characters! Oh, yeah! Thank you! New personagem é um programa Dudu Alegria! Vai vir contar historinha para vocês! Oh, yeah! Programa Dudu Alegria! Animação todos os dias! Diversão! Harmonia! Oh, yeah! We're gonna have, hein! Vi work. Conversa! Consbbé! Vâ uno. É... Sorry! Compelta. Meu... Então... know how to play, right Brownie, right Pliny, right everyone, thank you, thank you, muito obrigado por participar aqui no nosso showzinho pela manhã, obrigado todos vocês por participar aqui no meu showzinho, muito obrigado, meu nome é Brownie, if you want me to advertise for you, you can pick me, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, hey, my name is Filomena, if you want me to advertise for you, oh yeah, and I will cross new team, my name is Filomena, from DuduAlegria.com, thank you, thank you, thank you, thank you, thank to participate on our show, pick me, and by the way, Merry Christmas, oh yeah, Christmas right in the corner, Merry Christmas, and Happy New Year everyone, Happy 2017, oh yes, oh yes, hi, my name is Rudolph, thank you to participate on our show, thank you, and I come over here to wish you a Merry Christmas, oh yeah, if you want me to place advertise for you, pick me, pick me, pick me, pick me, thank you, thank you, thank you, and Merry Christmas, oh, don't forget, PO Box 45032, Summerville, Massachusetts, 02145, USA, thank you, 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 thank you everyone to donate on Dudu Alegria Show, don't forget, he's waiting on you, he's depending on you to having things come perfect for Jesus Christ, because he's loving you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, 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 thank you A CIDADE NO BRASIL